O que eu tenho esperado das suas mãos, eu agradeço a Deus que por muitas provas o Senhor tem permitido de eu passar, mas em todas eu tenho visto a sua mão, meu irmão. Eu agradeço a Deus que eu trabalhava numa empresa e dentro dessa empresa eu passava uma prova muito grande, uma perseguição muito grande, tamanha era a perseguição e eu fui aos pés do Senhor e na oração eu falei, Senhor, para que ficar passando esta prova, esta perseguição, enquanto tinha uma pessoa enorme que era o dia inteiro, não mexendo comigo, falando palavras torpes, eu falei, Senhor, dentro dessa empresa, em outros setores tem tanta vaga, ou até mesmo em uma outra empresa, eu te prepare, te aceito o meu currículo, faz uma obra, Senhor, não tira ele, deixa ele, mas arranca ele, tira eu. Fiz alguns currículos, mandei para algumas empresas e fui buscar a palavra, e na palavra, o Senhor dizia desta forma, meu servo, fica em paz e eu vou fazer uma obra. Agora, eu agradeço a Deus, Jesus, que um dia, essa pessoa, que estava com uma ponte, e essa ponte, ela tem o acionamento dela manual, tem um balancinho de 750 quilos, e ele estava carregando dois fechos de ferro, esses ferros, pesaria, irmãos, cada um, de 2.400 a 2.500 quilos, cada um fecho, e dois fechos, então ele estava trazendo nessa ponte, de 2.500, 4.800 a 5.000 quilos, e Deus permitiu, irmãos, que a ponte não avançou e veio arreiar, ele escapou dos dois fechos de ferro, mas não escapou do balancinho, e o balancinho de 750 quilos caiu em cima da sua perna, e deu fratura exposta, os ossos aparecendo, alguém foi socorrer, teve sintomas de desmaio, outros correm de um lado, correram, chamaram-me de precista, e eu também perdi para ver o que podia fazer, quando eu cheguei, aquele meu perseguidor, com o rosto virado, os olhos virados, olhou para mim e disse, irmão, pelo amor de qualquer coisa, faz algo por mim, olha, glória a Deus, e quando eu olhei naquele desespero, procurando em ferro, para me calçar, eu conseguiria alavanquear, o Senhor me visitou com a sua presença, glória a Deus, falou no meu coração, meu servo, hoje eu te visito com a mesma virtude que eu visitava a sanção, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus, eu tirei por si, os 750 quilos estavam na minha mão esquerda, e o povo assustado arrancando ele, coloquei o balancinho no chão, e o povo assustado começaram a dizer, irmão, de onde vem esta força, glória a Deus, do Deus que eu sirvo, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, Ele disse assim, irmão, me desculpa por tudo que eu te fiz. Você provou para mim que você é um servo de Deus. A partir de hoje, vamos ser amigo e amigos somos até hoje. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Na outra ocasião, eu também estava passando uma prova com outro companheiro. Eu não sei porquê, mas os testemunhos que Deus está falando em frente... Glória a Deus. E nesta prova que eu estava passando, uma perseguição, irmãos, eu trabalhava na manutenção. E eu agradeço a Deus, irmãos, que esses companheiros, o que eles fizeram? Eles foram, irmão, no painel elétrico da ponte volante, irmãos, e desligaram a chave, irmão, a parte do contator. Viraram a chave, o fio da bobina, então o contator não entrava para que a ponte pudesse acionar. Fui encarregado e algumas pessoas que falaram assim, agora vai lá, fala para o irmão pegar aquela peça para nós. Eu estava numa prova tão grande, então Deus pela graça, irmãos, falaram para mim, irmão, pega aquela peça para nós. Eu, na simplicidade, peguei o acionamento, liguei, irmãos, o cabo da ponte desceu, passei o cabo, irmão, subiu, fui levando. E aquele povo olhando, santo é o Senhor, olhando, assustado. Quando eu coloquei a peça, o encarregado chorando disse para eles, Eu não falei para vocês que não adianta mexer com Deus, irmão, Nós temos que trabalhar numa outra empresa, que parece que é um de pau crente e está percebendo. Glória a Deus. Nessa outra empresa, trabalhando, eu trabalhava na área da manutenção mecânica, então eu tinha três ajudantes, desses três ajudantes, irmãos, que ajudavam a limpar as peças e montar os equipamentos. Eu era responsável por um setor daquela empresa, a manutenção toda. E trabalhando com esses três ajudantes, um dia eu cheguei e dois vêm ao meu encontro, E vindo eles ao meu encontro, me disseram assim os dois, um se chamava Adão e outro se chamava Garcia. Ó, nós lemos na Bíblia ontem, que o crente, ele sofre o dano de boca calada, sem entregar. É verdade isso? É verdade. Se der um tapa no rosto do crente, ele tem que virar o seu rosto para dar. Glória a Deus. Se der um tapa no rosto do crente, se der um tapa, ele também tem que virar a capa. E se fizer o crente andar uma certa distância, ele tem que andar distância dobrada. Você concorda com Deus? Glória a Deus. Ele falou, então se der espírito, nós não vamos bater em você e não vamos também fazer você andar. Mas prova para nós agora que você é crente. A partir de hoje, nós não trabalhamos mais. Você vai trabalhar tudo o que tiver que fazer. Quando o encarregado vir, nós vamos fazer de conta que estamos trabalhando, vamos cantar música e falar besteira o dia inteiro. Vamos ver até onde você aguenta. Você topa? Falei, está topado. O crente passa a prova em Deus ou dá força para ele passar. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, por falar desta forma. Assim o Senhor permitiu que começou aquele dia. E o terceiro ajudante era um Senhor mais alto do que eu, que era da cidade de Jacobina, na Bahia. E nós, por ele ser da cidade de Jacobina, nós chamávamos ele de Seu Jacó. Então, irmãos, aqueles dois não trabalhavam mais, e eu e o Seu Jacó trabalhando. E eu estava cantando um hino, um costume meu. E conforme eu estava cantando o hino, aquele homem deu um grito e soltou um grande palavrão. E disse assim, aqueles dois vagabundos não querem trabalhar. Eu que me dispus a trabalhar com você, sou obrigado a essas cantarolas. Você não sabe que eu sou do centro espírita, e esses hino que você canta mexe comigo? Glória a Deus. Eu tenho uma coisa para te dizer, ou você para de cantar, ou então eu faço uma macumba para você. E dentro de 30 dias, eu te mato e você nunca mais vai cantar. Santo é Deus. Eu olhei para ele, irmãos, de toda a educação, e falei, Seu Jacó, não precisa fazer a macumba. Nós não somos um povo de contenda. Se o cantar o hino entristece, o Senhor mexe, como o Senhor diz com o Espírito que toma o Senhor, então eu não canto mais, eu fico em paz, e vamos ser amigos e vamos trabalhar. É muito bom, não mexe comigo, menino, porque se você mexer, eu te faço uma macumba e com 30 dias de mato. Então, o Senhor me desculpa, não canto mais. Quando eu peguei a peça, o Senhor me visitou com a sua presença. Glória a Deus. E sabe o que Deus falou para a minha igreja? Quem nasceu para cantar, ainda que morra, morre cantando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Desculpe, eu respeito o Senhor pela idade que o Senhor tem, mas mais do que o Senhor, eu respeito o Deus que eu surto. E sabe o que o meu Deus falou para mim, Seu Jacó? Que eu nasci para cantar, ainda que daqui 30 dias eu morra, eu morro cantando. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então quer dizer que você é abusadinho, né? Então está bom. Está bom então. Irmãozinho, eu estava conversando com ele, e o encarregado chegou de tarde, e o irmãozinho olhou para mim e falou, irmão, quem nesses redutores, salvo o outro, era sete. Seis ou sete, não me lembro. Eu acredito que era sete. E você faz a manutenção desses redutores para mim. Só que eu preciso fazer uma programação. Eu quero que você fale que quantos dias você leva cada redutor para você consertar. Eu li assim no serviço, irmãos, na área que eu trabalhava, eu falei para ele, olha, eu acredito entre dois a três dias cada redutor. Então eu acredito que se Deus abençoar, entre 14 a 23 dias, eu entrego todos esses redutores para o senhor reformado, alinhado e colocado já na base. Ele falou, então, está bom. Quando eu falei isso, o senhor Jacó deu uma gargalhada. Mas deu uma gargalhada e olhou para o encarregado e falou assim, amanhã, ele está falando que vai dentro de 14 a 23 dias, pois bem, esta madrugada eu faço uma macumba para esse morro. Santo amor. Se dentro de 23 dias, falou para o encarregado, ele conseguiu consertar um redutor, eu não sou mais macumbeiro. Embora eu não. O encarregado me chamou a paz e falou, o senhor Nilson, tem gente boa, rapaz. Você não mexe com ninguém. Quando esse homem é muito maldoso, é muito mal, e as pessoas que ele fez macumba aqui nessa empresa, ele acabou com essas pessoas. Então você reconcilia com ele, eu não falei nada. O outro dia, irmãos, comecei a mexer no redutor. Irmãos, olhei o redutor, peguei a primeira chave e ele olhando e dando risada. Vamos ver então, crente. Vamos ver até onde vai sua força. Peguei uma chave fixa, coloquei no parafuso, quando virei, a chave quebrou no meio. Eu olhei assim, assustado, ele deu uma gargalhada e falou, e aí, crente, você quer me de força comigo? Irmãos, olhei para ele, também confiando um pouco na profissão. Peguei uma chave estrela, coloquei, quando virei, quebrou a boca da chave estrela. E olhando para mim, falou, vamos, crente. Irmãos, eu ainda confiando na profissão, peguei uma chave ingresa de 12 polegadas. Quando coloquei no parafuso, fui virar, quebrou a boca da chave ingresa também. E olhando para aquele homem, irmãos, enfim, eu vi, eu rodeei em volta daquele redutor o dia inteiro, das sete da manhã às cinco da tarde, e não consegui tirar um parafuso daquele redutor. Quando chegou a tarde, o encarregado me chamou em particular, falou, eu não falei para você, irmão, que a macumba desse homem pega? Se ele falou que dentro desses 14, 23 dias, você não conserta nenhum redutor, você não vai consertar. Reconcilia com ele, por mais crente que você seja, a força que está nele é maior do que está em você. Agora, a irmandade imagina como é que eu fico em minha casa. Aquela angústia, mas eu dou graças a Deus, porque eu posso dizer para a irmandade, muito mais por ela não estar aqui. Deus não me deu uma esposa, Deus colocou um anjo no meu caminho. Deus colocou um anjo no meu caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. E conversei com ela e falei, bem, hoje eu preciso ouvir uma resposta do Deus. Disse para ela, faz o seguinte, não me chama para nada. Nobrei o joelho no meu quarto. Na madrugada, o Senhor desceu com a sua presença e falou desta forma para mim. Meu servo, sabe por que esse espírito prevaleceu contra você? Hoje eu vi esse dia o dia inteiro, porque você foi trabalhar sem buscar minha presença. Agora você está me buscando. Amanhã vai trabalhar. e Espírito nenhum vara no teu caminho. Eu agradeço a Deus, meu irmão. O Senhor não me arrebatou. Eu estava trabalhando e Ele como meu ajudante de lado. Quando deu sete horas da manhã, nós começamos a trabalhar. E veio o dia. E quando Deus apitou cinco para cinco da tarde, nós estávamos guardando a ferramenta e eu estava fechando o sétimo redutor. Glória a Deus. 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 Se você olhou para, que eu for falar de sete é conta de mentiroso. Você reformou esse sete hoje? Hoje, santo, glória a Deus. O Senhor já que o Pai falou, faz macumba em outro. Neste hora, macumba não pega. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veio o Senhor Jacó novamente. Senhor Deus. E olhando para mim diante dos companheiros, ele falou, sabe por que o teu Deus, olha como ele tratou o nosso Deus, meu irmão Dato. Sabe por que o teu Deusinho, Santo, olha de que forma ele tratou o nosso Deus. Que livrou, porque foi um espírito que eu invoquei aqui no estado de São Paulo, mas entrei em contato com a minha parente lá em Jacobina. E ela fez agora um trabalho tão poderoso, e no centro o espírito disse que dentro de 30 dias, te manda embora por justa causa. Glória a Deus. E foi se passando, irmãos, eu agradeço a Deus, esse homem era um homem muito mau. Quando estava saindo um dia, ele passou e me abraçou, ele era maior que eu, e quem via ele me abraçando, parecia que éramos muito amigos. E abraçado ele dizia assim, ó, já passou 11 dias, e falta só 19 dias para cair a cama do teu Deusinho. Olha como ele tratava o nosso Deusinho, daqui 19 dias, você vai ser mandado embora por justa causa. Quando nós estávamos passando diante do guarda, o guarda parou nós dois, vou revistar a bagagem, a mala de vocês dois. Aquele homem soltou um palavrão, e disse assim, por que vai revistar, passou todo mundo e você não olhou, por que justamente nós dois? O guarda disse, era mais ou menos 11h30, meio dia, eu estava fazendo um jogo, e uma voz falou para mim, que hoje, quem passar abraçado com o irmão, tenha o roubado dentro do garçomão. Glória a Deus, Glória a Jesus. E ele soltou um outro palavrão, e falou, mas que voz é essa? O guarda falou, eu não sei, mas eu estou desconfiado que é a voz do Deus do irmão. Glória a Deus. Abriu minha bolsa, não tinha nada, abriu a bolsa dele, não tinha nada, abriu o garrafão, 5 litros de álcool roubado, e mandado embora por justa causa. Glória a Deus. 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 Eu falei, irmão, acabou minha prova. Glória a Deus. Acabou minha prova, agora a senhora acabou. O dia que ele foi buscar a ferramenta, esse homem estava tão irado, ele despediu de todo mundo, eu fiquei no meu canto, quando ele chegou, estendi a mão para despedir, ele não deu a mão, e ainda tem coragem de me dar a mão. Jesus. E deu uma gargalhada, e virou para o povo e disse, é, parece que o Deus, olha como ele tratou o nosso Deus, parece que o Deusinho dele livrou ele mais uma. Só que tem um porém. Nesses dias eu conversei com a minha parente, Jacobina, e agora ela invocou o pior espírito do centro dela. E o espírito disse no centro, que dentro de 30 dias, mate esse crente. Os homens, deu uma gargalhada e disse, eu vou embora dessa empresa, mas dentro de 30 dias eu vou ter o prazer de bater na costa da sua esposa e dizer, os meus pêsames, e vou jogar tremontinho de terra no seu caixão. Eu as costas e saiu, mas nós não somos nada. Nós vamos acreditar que aquela palavra que aquele homem falou, entrou uma aflição grande no meu coração. E conforme eu estava trabalhando, meu Deus, eu vou morrer daqui 30 dias. Nossa senhora, tem misericórdia. E veio aquela aflição, cheguei em aflição na minha casa, mas nós crentes, graças a Deus, no dia da nossa aflição, nós temos um Deus para consumir. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega um dia de manhã, vejo as pessoas chorando no meu departamento. O que aconteceu? Jacó, nesta madrugada, dormiu no volante e entrou atrás de uma carreta. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele falou, Senhor, que espírito que está em mim, eu estou vendo esse homem morrendo e estou falando em língua, e Deus falou dentro do seu coração, esse eu matei, para nunca mais me chamar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus Em casa do diabo está assombrando Ouvindo alguém te chamar Ouvindo cadeira arrastar Glória a Deus Guarda esta palavra Aleluia Hoje é terça-feira Guarda Quarta, quinta, sexta Sábado 4h45 da tarde Anjo Gabriel Amado Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Eu fui no enterro E o corpo e o caixão descer Glória a Deus Cheguei na empresa O Adão e o Garcia Estavam com graxa até no cabelo Amado O que aconteceu? Eles disseram Pelo amor de Deus, irmão O Jacó levantou contra o teu Deus E o teu Deus matou ele Glória a Deus E nós também estamos contra o seu Amado Com medo do teu Deus Dos maus Glória a Deus A partir de hoje, irmão Nós vamos trabalhar Você fica sentado nessa mureta Cantando o hino e contando maravilha Glória a Deus Glória a Deus Vai se amar e você conta maravilha Glória a Deus Glória a Deus Vamos fazer Eu agradeço a Deus Irmão Eles trabalhavam E eu tocava uma fraldinha doce O dia inteiro Glória a Deus 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 Eu vou preparar uma outra oportunidade Para voltar Glória a Deus Logo a Irmandade Glória a Deus Por mim Glória a Deus Se assim Deus nos der a graça Vida e saúde O dia 24 de janeiro Estaremos Eu e minha família Nós estaremos Numa viagem Para o país De Portugal Amado E a família Ficará 30 dias Em Portugal Deus me dará graça De eu ficar somente 13 dias Se assim o Senhor Preparar Uma empresa Da China Na cidade De Hong Kong Me contratou Para fazer um serviço Por 17 dias Naquela nação Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Por mim Para que o Senhor Me guarde Fiel na sua Glória a Deus Eu abenço a Deus Por tudo Deus seja louvado Amém